Olá, e hoje no programa Consumo em Pauta vamos dar dicas de como aliviar um pouco o seu bolso com a conta de água. Neste momento de alto desemprego, inflação em alta, reduzir o valor das contas de serviços, como a de água, pode sim fazer uma boa diferença no seu orçamento doméstico. Além das dicas convencionais de como fechar a torneira na hora de escovar os dentes ou utilizar a água das chuvas para lavar o quintal, será que há outras medidas que poderemos tomar? É o que vamos saber com Camilo Torquato. Ele é CEO da TID Sustentável, uma green tech do segmento de construção civil e sustentabilidade, que tem como propósito desenvolver tecnologias e serviços totalmente focados no combate ao desperdício da água. O Camilo já está aqui com a gente, então vamos dar uma boa vinda para ele. Camilo, seja muito bem-vindo ao programa Consumo em Pauta, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Esse é um assunto que muitos e muitos brasileiros ainda têm dúvidas do que pode fazer para que ele tenha uma conta de água mais condizente com o seu bolso, vamos dizer o seguinte, não tendo que se privar muito disso. Então, seja bem-vindo ao programa Consumo em Pauta. Muito obrigado, Angelo, pela oportunidade. Muito obrigado a todos que estão aí ouvindo a gente. E realmente, é uma dor para todos aqueles que estão no país hoje. Nós temos a impressão de ter água em abundância, por estarmos geograficamente bem localizados, mas a verdade é que isso não é uma realidade de todo o país. Eu sou natural do Nordeste, então vi de perto o que é a seca no dia-a-dia e depois que me mudei aqui para Sul e Sudeste é que eu percebi o quanto o senso de ter uma água em abundância faz com que nós desperdicemos tanta água. E foi esse um dos motivos de a gente ter começado a empreender exatamente no segmento de tornar o consumo de água mais consciente. O nosso intuito aqui é esse, é o uso, é tentar passar todo esse perfil que a gente já desenvolveu ao longo desses anos com algumas pílulas de conhecimento de forma simples, para que a dona de casa, para que todas as pessoas que estamos ouvindo consigam fazer isso e, consequentemente, ter uma redução financeira e sua fatura de água. Ou seja, pelo que você está dizendo aí, a gente aqui no Sul e no Sudeste, a gente tem uma impressão, uma sensação ou uma certeza de que a água é abundante. Na verdade, isso não é uma verdade, né? A gente tem problemas aqui no Sul e Sudeste, também a gente tem problemas de água potável, né? E muito, tá? E muito. Eu moro em uma cidade aqui no Rio de Janeiro e eu moro a 800 metros de uma lagoa, eu moro a 1 quilômetro do mar e eu moro a 20 minutos de Cachoeiras, né? Então, a sensação que temos aqui, né? Com a água em pra nada também, é que nós temos água em abundância. Mas a verdade é que existem algumas coisas contraditórias e que é importante que o pessoal saiba. Aquela região que chove bastante, né? Todo mundo tem aquela falsa sensação de que se chove bastante, logo eu tenho água em excesso. A verdade é que quando eu tenho grandes quantidades de chuva, os nossos mananciais acabam sendo ali poluídos, com matéria orgânica e acaba que a companhia de água perde uma fatia da água que é cotada para distribuição. Então, eu moro em uma região que eu sou cercado de água, mas eu recebo água um dia sim da companhia, dois dias não da companhia, né? Isso é uma realidade que já, assim, existe também em toda a região do país, seja pela escassez da água, né? Mas a escassez da água naquela região faz com que todos os moradores já gastem menos água, porque eles já sabem que não tem tanta água naquela região. Então, eu fui educado onde, na infância, nós temos um copo de água para escovar os dentes, porque era o que tinha, porque precisava buscar água a quilômetros de distância para trazer. Então, eu já nasci racional com relação ao consumo de água. Já aqui, o senso é um pouco diferente, né? Pela simples comodidade de abrir a torneira e ter água e estar em uma região onde tem muita chuva e muitos mananciais, eu tenho a falsa impressão que tem que esse recurso é infinito, mas, na verdade, aqui não é, né? Várias pesquisas já mostram que a gente usa, né? Pela Agência Nacional de Águas. Já estamos chegando a quase 800 bilhões de litros de água desperdiçados ao longo do ano no país. Então, é muita água, né? Nós somos o país, né? Nós somos um dos países que mais desperdiça água pós-distribuição. Então, nós temos um desperdício de aproximadamente 40% da água que é captada. Eu quero dizer que para cada 10 litros, né, que se capta no manancial e se quer entregar para a sua residência, 4 são perdidos, seja na distribuição ou seja dentro da sua casa com o consumo que a gente está fazendo de forma inadequada. De que forma que eu perco água dentro de casa? De que forma que eu desperdiço essa água dentro da minha casa? E o que eu posso fazer para eu também não fazer parte desse desperdício? Perfeito. A primeira coisa que é importante fazer é a gente começar a tomar um gatinho mental de se preocupar com a sua fatura de água, seja pelo lado financeiro, tá? Que para muitas famílias isso pesa consideravelmente, ou seja, pelo menos pelo âmbito ambiental, pelo peso ambiental, né? A partir do momento que você já mudou sua mente, cara, eu preciso me conscientizar com relação ao consumo de água, isso é importante, se não é no meu bairro, se não é olhando para o meu umbigo, isso é em uma esfera global, ok? Porque você mora na sua residência, perfeito. Mas nós, todos nós, habitamos a mesma residência que é o único planeta, né? E desse não tem como se mudar ainda, né? A gente imagina que quem sabe aí o Elon Musk consiga levar alguém para a marca, né? Mas até então é a única casa que nós temos. Então, por isso, essa é a primeira grande preocupação. Segunda é você começar a monitorar o seu consumo, né? Então, você não consegue gerenciar absolutamente nada se você não tiver uma noção do que você está consumindo. Então, ah, eu quero diminuir o meu consumo, mas precisa entender quanto é o seu consumo, tá? Da mesma forma, esse consumo é para a energia. Então, a primeira grande dica aí é você se preocupar com aquilo, colocar no seu controle financeiro ali a água e uma meta de conseguir reduzir. Ele pode, dependendo da residência, não representar muito o valor agregado financeiro, tá? Mas, ambientalmente, ele faz toda a diferença e todo o livro importa, tá? Quais ações eu posso fazer para reduzir o meu consumo dentro de casa e eu tenho que partir daquele volume consumido que está apresentando na minha fatura que a companhia de água encaminha ou eu tenho que ficar atento o tempo todo ao hidrômetro? Vamos lá. Falar sobre monitoramento, né? Então, o monitoramento do hidrômetro é uma coisa que você precisa fazer, tá? Mas que isso não precisa ocorrer todo santo dia, tá? É importante que quanto menor o intervalo, mais controle você tem. Então, a gente pede que se faça diário, mas ele pode ser feito um dia sim, um dia não, tá? Mas que, no mínimo, semanal, você conseguia fazer, tá? E como é que funciona esse controle do hidrômetro, né? Então, eu tenho até um hidrômetro que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, aqui nós temos o hidrômetro que você está apenas ouvindo, você tem aquele relógio do hidrômetro e aquele relógio do hidrômetro, ele aponta a quantidade de metros cúbicos que passaram por ele. Então, se você for hoje no seu hidrômetro e você encontrou o número 0001, e aí, claro, entenda como ler o seu hidrômetro, porque existem algumas casas decimais, tá? Então, você vai até aquela vírgula. Se eu estou com um zero, tá? Ali a esquerda da vírgula, eu estou começando com zero na minha edição. Daqui a três dias, eu vou lá, esse zero se transformou em 1. Então, quer dizer que ao longo desses três dias, eu consumi um metro cúbico, tá? Então, só um detalhe, tá, pessoal? Para que cada hidrômetro tenha uma resoluaria diferente. Então, é importante que você vai no YouTube mesmo, como entender o meu hidrômetro, tá? E vai ter lá para cada modelo. Mas é bem simples, é como se fosse um relógio mesmo implantador. Então, você vai medir isso um dia, assim, ou semanal, e aí você vai ter a noção de qual é o seu consumo médio e diário. Por que isso? E aí, eu digo, é cansativo? Não, não precisa você virar, tá, pessoal? O louco da planilha, tá? Não precisa virar aí e fazer engenharia da sua residência dessa forma. Mas você fazendo as medições diárias, eu, por exemplo, saio da minha residência, eu olho o meu hidrômetro, eu sei quanto é que foi a medição de ontem. No Uber que eu estou indo para o trabalho, eu já fiz. Veja aqui, um menos do outro, consumi um metro público e meio. E aí, é onde você tem que começar a entender. Peraí, se eu não estava em casa e eu tive o consumo de um metro público e meio, algo foi consumido que não foi eu que não estava na minha residência. Então, é muito importante que você está monitorando isso, para que a gente comece a... Aí, vamos passar aqui também, acredito, com questionamentos também. alguns testes que podem ser feitos dentro de casa, quando esses tipos já correm, tá? Então, o primeiro ponto em relação ao monitoramento é você conseguir fazer esse monitoramento com o seu hidrômetro, para você ter, pelo menos, alguns dados que é. Qual o seu consumo diário, qual o seu consumo semanal, médio, e, com isso, a sua projeção de consumo. E aí, por que é muito fácil? Imagine que eu moro em uma residência e você, após dois meses, percebeu, ou você pode ver na sua fatura de água, que você tem um consumo médio de 20 metros cúbicos por mês, tá? Se hoje eu faço uma medição e eu tenho um valor no meu hidrômetro, amanhã eu faço uma outra medição, e quando eu subtraio um do outro, eu encontro um metro cúbico, se eu projeto isso para 30 dias, quer dizer que, quando finalizar um mês, eu vou consumir 30 metros cúbicos. Eu já subi 30% do meu consumo normal. E, Camilo, por que é importante eu fazer medições periódicas e não medir apenas uma vez? Porque esse único dia pode ser um dia que você recebeu visita, pode ser um dia que você lavou alguma... fez a lavagem de roupa, né? Precisou encher um reservatório para limpeza. Então, é importante você, na média, entender o seu consumo, para que, quando isso fugir desse patamar médio, você conseguir fazer alguns testes aí dentro da sua residência, né? Que eu trouxe algumas coisinhas aqui para mostrar para vocês como você consegue fazer isso. E aí, evitar que isso se torne um problema. Por quê? Para algumas pessoas que pagam lá R$50,00 de fatura, R$100,00 de fatura, isso é uma dor de cabeça muito grande. Até que um vazamento ocorre e essa fatura se torna R$5.000,00, R$10.000,00, dependendo da magnitude. E aí você tem a opção. Eu prefiro virar o louco da planilha e vou cuidar também do meu consumo de água ou virar o louco da dívida. E aí eu vou ter que parar para organizar como eu vou fazer para pagar essa conta, uma vez que já passou pelo seu hidromo. Existe um padrão de consumo per capita por dia ou por mês que a pessoa, que eu ou qualquer pessoa que esteja ouvindo a gente possa se basear para ela saber qual seria a meta dela de consumo? Perfeito. Isso é uma regra para, praticamente, as cidades nacionais. Então, qual é a regra que existe? A grande maioria das cidades, nós somos de cota mínima, Então, uma residência média com até três habitantes, ela vai consumir entre 10 e 15 metros cúbicos. Eu falo residência média, aquela residência que você tem ali três habitantes, com um pequeno quintal, pequeno jardim. Claro que se você mora em uma casa que tem oito quartos, que tem uma demanda de faixinha considerável, isso não vai se refletir. Mas, na média, se você está consumindo entre 10 e 15 metros cúbicos, é o aceitável para uma residência média. Muitas pessoas, eu, por exemplo, moro, moramos eu e minha esposa, é uma casa que é muito grande, mas nós conseguimos manter o consumo a base de 10 metros cúbicos, por conta de manutenções preventivas, cuido do meu consumo de água. Mas é uma casa que um consumo entre 10 e 15 metros cúbicos seria aceitável. Passou disso para a residência, é importante que você monitore se realmente faz parte do seu perfil de consumo. Ah, Camilo, eu tenho três filhos, o meu banho é mais longo, a minha casa moram três pessoas, mas eu tenho jacuzzi no banho, e eu utilizo sempre essa jacuzzi. Então, esse perfil mora. Uma linha média aí, ficando entre 10 e 15 metros cúbicos, é um valor aceitável para uma residência normal. E, seu quarto, é uma verdade que o hidrômetro pode marcar também o ar que passa por ele, ou isso é um mito? Não, não é um mito, mas existe um marketing pesado sobre isso, de empresas que vendem dispositivos para separar o ar da água, para retirar o ar da água. E é importante deixar claro que, sim, o hidrômetro, ele mede ar, e isso tem uma problemática considerável, que é se o hidrômetro passar ar por ele, ele lê mais do que deveria. Por quê? Porque o ar, ele é bem menos do que a água. Então, se eu tenho um hidrômetro e eu passo um fluxo de água, ele vai medir um metro cúbico, vamos supor. Se eu passo o ar por aquele mesmo período, naquela mesma medida de pressão, ele lê muito mais, porque a paleta do hidrômetro, ele gira muito mais forte. E você acaba, sim, pagando por ar. Camilo, e está os redutores de ar, ou para ar, tem vários tipos de marcas diferentes. Isso minimiza? Isso tem como separar? Tem, mas é muito importante que você verifique alguns critérios. Toda residência, ela está localizada naquele bairro dela, e ele tem a sua determinada zona de pressão. Então, as companhias de água, eles podem fornecer água de 10 até 40 metros de coluna de água de pressão. Essa medida de pressão que ela tem que fornecer para você. Ela pode, inclusive, baixar até 6 metros de coluna de água em regiões periféricas, tá? Por quê? Porque eu não tenho saneamento tão robusto. E aí, se ele fornece uma pressão demasiada, ele vai ter muita perda de água, e isso é comprometedor. E aí, sabendo que pressão de água você tem, você pode utilizar uma redução, redutores ou bloqueio de ar, que o pessoal fala, tá? Mas tenha muito cuidado para você conseguir utilizar alguém que tenha uma pressão que condiza com sua residência. O que é que eu aconselho, tá? Eu aconselho que você, ao utilizar a sua... comprar qualquer um desses, verifique se, ao você abrir a sua torneira, você continua tendo sua passagem de água, e que, durante um período noturno que está completando sua cisterna ou sua residência, você está sendo abastecido novamente. E qual é a grande problemática? O pessoal vai lá naquela casa de construção civil, vê aquela propaganda do redutor de ar, bloqueador de ar, compra e põe em casa. Aquele garotinho, ele tem uma pressão mínima de abertura que tem uma mola ali dentro, tá? E essa mola pode ser mais forte a pressão dela do que a pressão que te abastece. em sua residência. E aí você vai colocar um tantão. Você vai colocar isso na sua casa e vai ficar sem água, tá? Então, essa é a grande problemática. Então, sempre aconselhável, existe, sim, essa funcionalidade, mas não funciona para todo local. Isso só é válido para locais que você tem a intermitência de água, porque você recebe a água e para. Quando você para, dependendo da localidade, você vai ter uma baixa de nível de água das tribulações e você vai ter aí a entrada de ar nas tribulações, tá? Mas é dever da companhia fornecer água e não ar. E eles possuem sistemas, tá? adiantosas específicos para urgar, né? Para retirar esse ar da linha, tá? Mas os redutores, cuidado também com alguns locais, pois existem companhias que não permitem que você interfira no cavalete. Aquele cavalete, que é o local onde está o seu hidrômetro, ele vem de estar intacto, passivo de multa, inclusive. Tá? Então, sempre se fazer algo, pós hidrômetro. Ok. E eu queria agora passar para dicas mais concretas, mas a gente vai fazer isso no próximo bloco. A gente vai dar uma paradinha agora, e voltamos no próximo bloco, aí com mais dicas, que você já deu algumas dicas bem interessantes, inclusive com relação à área e como usar esses equipamentos, mas vamos ver aí no dia a dia também o que mais a gente pode fazer, tá? Então, a gente volta já já com o programa Consumo em Pauta, conversando ainda sobre como podemos economizar água na nossa casa, e claro, com isso, baixar a nossa conta. Até já. É hora de dizer vacina sim. Ela protege você e protege os outros. Vacina sim. Uma campanha para todos. A Mega Brasil entra em Conexão Internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá. Maria Luisa Abbott, do Reino Unido. Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal, e Santiago Farrell, da Argentina, formam um time nota 10 de comentaristas comandado por Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às 15 horas, aqui, na sua rádio TV Mega Brasil Online. Um canal a serviço da comunicação. Olá, voltamos para o programa Consumo em Pauta e hoje estamos conversando com o Camilo Torquato, ele é CEO da TID Sustentável, uma green tech do segmento da construção civil e sustentabilidade que tem como propósito desenvolver tecnologias e serviços focados no combate ao desperdício de água. E se você ainda não controla a sua conta de água, não controla o teu consumo mensal, presta atenção lá, volta lá no primeiro bloco que a gente conversou com ele, que ele deu umas dicas bem interessantes de como fazer isso. E, Torquato, quando você falou da gente fazer esse controle, ele pode ajudar também a gente a perceber o mais rápido possível se há algum vazamento dentro de casa, que é um dos principais motivos de aumento repentino da conta de água. Isso é possível com o controle de água saber se tem algum vazamento dentro de casa? Perfeito. Esse é o principal motivo de você monitorar e entender o seu consumo, porque problemas eles ocorrem e os hidrossanitários estão sujeitos a falhas. Então, estou avaliando no hidrômetro e percebo que eu estou com aumento de consumo, que você repetiu ao longo de um, dois, três dias, aí você precisa parar e agir dentro de sua residência. Então, a primeira coisa que a gente sempre aconselha a fazer é você fazer o teste do seu primeiro setor. O que a gente fala com relação ao teste do primeiro setor? é garantir que eu não tenha um vazamento entre o hidrômetro e o seu reservatório, seja ele uma cisterna ou seja ele a sua caixa de água. Então, você tem o hidrômetro, você tem um ramal que ele pode abastecir em jardim e outros locais e depois você vai ter uma boia como essa, que é a sua boia de caixa d'água. Ela pode estar direto na sua caixa d'água ou pode estar em sua cisterna. O que acontece bastante, tá? Você pode ter falhas, né? Nesse mecanismo onde essa boia pode danificar, ela pode quebrar e vai ficar completando o seu hidrômetro, o hidrômetro girando constantemente e vai acabar transbordando esse reservatório, você pode não ver isso. Mas agora eu imagino que você tá com o seu hidrômetro lá girando, a sua boia ela tá fechada, certo? ou pra você fazer esse teste você pode ir lá fechar voluntariamente, então manualmente, certo? Você mesmo levanta a sua boia, amarra com alguma coisa ou pede ajuda de outra pessoa, mas garanta que não existe água saindo da boia. Nesse momento, o hidrômetro precisa estar parado, tá? Então você vai fechar tudo aquilo em sua residência, então concorda comigo, se eu tenho água que está passando pelo hidrômetro, mas não está abastecendo a minha boia, eu tô com algum vazamento nesse trecho aí. Isso pode ser subterrâneo, tá? E aí, aconselhamos você chamar um bombeiro hidráulico, tá? Pra poder fazer essa pesquisa, seja uma pesquisa de caça vazamento com equipamentos específicos, ou realmente fazer outros testes ali mais elaborados pra encontrar a falha antes que sua fatura aumente consideravelmente. Então, esse é o primeiro teste, né? A gente sempre faz esse é o teste do primeiro setor ali. O outro teste que é uma vistoria que você precisa fazer é o maior vilão das revivências, né? Que é a caixa acoplada. Então, caixas acopladas são, em sua grande maioria, com essa configuração, onde você tem uma torre de entrada e a torre, porque ela tá sempre na lateral da caixa dada, da caixa acoplada, tá? Ela é responsável por garantir a entrada de água e determinar qual nível de água eu vou ter na minha caixa acoplada. O que é que você precisa ver sempre? Esse tubinho aqui, tá vendo, ó? Esse pequeno tubo que tá sempre naquela torre central, ele é o meu tubo extravasor ou o meu tubo ladrão. O que é que significa? Se ocorrer algum problema com essa minha torre de entrada, ela não consegue vedar. Então, a água vai subir do nível e para não transbordar pra fora da sua caixa acoplada, ela entra no tubo extravasor e vai para a sua caixa acoplada e vai pro esgoto, tá? E você, dependendo do modelo da caixa acoplada, você não consegue identificar isso facilmente. Então, essa é uma grande vilã, grande dica, abra a sua caixa acoplada, verifique se o nível está abaixo dessa torre da sua torre de extravasão, tá? Esse aqui é um dos principais pontos. Segundo ponto que eu posso olhar numa caixa acoplada, comigo, qual? A sua torre de saída, se o vedante dela, tá? Se o vedante dela, que é esta borrachinha, né? Estiver danificada, ela vai dar passagem ali e você vai perder ali o desfilamento de água ao longo do dia. Isso pode representar, tá? Um consumo considerável ao final do mês. Então, se você está lá, olhou para o seu vaso sanitário e percebeu que tem algum filamento de água, tá? E não tem ninguém utilizando, ou não tem descarga, é um provável vazamento. Existem modelos de caixa acoplada que não é fácil verificar esse filamento de água, porque ele tem um orifício ali que é um orifício de arrasto. O que é que a gente aconselhe muito a ser feito? Pega uma colher ali de café, tá? Joga na caixa acoplada e observa se você tem um fluxo de água varrendo aquela borra de café. Se estiver ocorrendo, tá? Você está com um provável vazamento em caixa acoplada, se não tiver o conhecimento, chama um bombeiro hidráulico para poder estar fazendo uma troca do kit de sua caixa acoplada. Fazendo essa troca, eu aconselho sempre a procurar um modelo daquele dual flush ou de duplo acionamento, né? Que é um botãozinho para o número 1, um botãozinho para o número 2, que você consegue modificar os volumes que você vai utilizando, tá? E por último, em uma residência, você pode fazer o teste que se chama de segundo setor ou teste de reservatórios, que é muito simples, tá, pessoal? Para residências. Então, se eu tenho uma casa, eu fecho todos os pontos de consumo, fecho as torneiras, fecho os chuveiros, dúvidas higiênicas, vou no reservatório que alimenta, ou seja, na caixa d'água de sua residência, fecha-se o hidrômetro, tá? Fecha-se o hidrômetro para poder não abastecer esse reservatório e aí você vai medir o nível desse reservatório seu e vai esperar ali cerca de 1 hora, tá? É importante fazer isso em um horário de um pouco mais frio, tá? Começou da manhã para evitar que você tenha uma parte de evaporação alta e acabe mascarando o seu técnico, tá? Mas você pode pagar esse técnico. Então, você marcou ali na caixa d'água o nível, aguardando 1 hora, 2 horas, sem ninguém consumir nada, alerta seu filho para não tomar banho durante esse período, tá? E aí depois você faz a medição. Se tiver um decréscimo considerável aí, tá? Pelo menos acima de 3, 200 centímetros, está com prova no vazamento, nas tubulações de sua residência e aí, se for uma casa, você pode ter trecho subterrâneo e aí você pode não estar enxergando porque está indo para baixo da terra e aí, mais uma vez, estamos no Bombeiro Hidral com uma empresa que passa caixa de vazamentos para conseguir testar e encontrar. Você falou aí evaporação. Isso significa que eu tenho que saber também aonde eu coloco essa caixa d'água para que ela tenha um processo de evaporação menor ou isso não tem jeito? Não, não. Isso é bem desprezível, na realidade, esse consumo. É só porque, dependendo se eu estiver com aquele circuito fechado ou do tamanho de sua caixa d'água, se for muito sol, eu venho de uma região, pessoal, onde a água é muito quente, tá? Quem mora em residências pequenas precisa construir reservatório de caixa de água grande para conseguir tomar um banho ameno, porque a água sai a 35, 40 graus, é muito quente, tá? Então, quando eu sou acostumado de um local de muito sol, né? Então, aqui, isso é mais tranquilo e é quase desprezível. A gente só impede para que seja nesse horário porque ele pode mudar ali meio centímetro e você pode mascarar um pouquinho achando que ficou um vazamento e não foi, tá? Tá. Ou seja, pelo que você colocou aí, tudo tem que partir do nosso monitoramento diário, semanal, do que a gente está consumindo de água para que a gente possa identificar com mais rapidez se a gente está desperdiçando, vamos colocar nesse ponto dessa forma mesmo, água em razão de um vazamento invisível, daquilo que a gente não está vendo. Mas eu só vou ter consciência disso a partir do momento que eu olho, que eu faço esse monitoramento. E se eu esperar um mês para fazer isso, quer dizer, de uma conta para outra, de uma fatura para outra que a companhia é de água, eu já posso ter entrado num prejuízo terrível, né? Exato, eu tenho um caso aqui de casas em residenciais que a fatura passou de 300 para quase 17 mil reais, né? E uma vez passado pelo hidrômetro, tá? É um ano seu. É um ano seu. Então, um resumo, né? Do que pode ser feito. Então, eu estou monitorando o meu hidrômetro, falamos que é importante fazer isso, e quando eu percebo que existe um aumento, mas, e aí, a partir do momento que eu percebo que tem um aumento, faz sucesso para evitar que se procuram, né? Mas o que pode ser feito, além de tudo o que a gente já sabe, puxar as torneiras, provar os dentes, tentar tomar um banho mais curto, e aí um detalhe sobre o banho mais curto é que o segredo não é o banho curto, é o banho eficiente, né? E é, um banho de cinco minutos e não um banho longo, depende, se eu chego, me molho, saio, deixo ligado cinco minutos, volto e termino meu banho, é um banho altamente ineficiente. Agora, assim, enquanto eu estou enxaguando, eu fecho, enxaguei, eu, perfeito, eu gasto pouca água porque eu não tenho muito tratamento ou capilar para fazer, mas minha esposa, ela precisa de mais água para fazer o, a lavar os cabelos dela, tá? Então, se ela, por acaso, faz o enxague daquele cabelo, enquanto termina, não está massageando, deixa o sobeiro ligado, isso é o banho ineficiente. Então, ela pode fazer, tomar o banho de meia hora, tá? Tá? Desde que ela simplesmente fez o enxague, fechou, continua, tá? O volume utilizado no banho é importante você ter esse senso crítico, tá? Para conseguir fazer com que você tenha um réficiente. Então, na média, tá? pessoal, cerca de cinco minutos é o tempo mais suficiente, tá? Para você tomar um banho. E aí, outras dicas importantes. Camilo, perfeito, eu não moro em residência, eu moro em um apartamento, tá? Onde eu não tenho o meu hidrômetro, né? E o que é importante que eu, por acaso, faço? Em apartamento, a caixa é acoplada em um grande vilão, então, monitora isso. Não precisa, todo dia, vou usar, vou abrir e vou ver, tá? É muito mais fácil o risco de você danificar do que ter o prejuízo da água. Mas, mensalmente, dá uma verificada, tá? A pessoa que, por acaso, faz a limpeza de sua casa, se você não, então, pegue para ela fazer um teste, tem como você colocar uma colher de café só para verificar, tá? Se eu estou com um vazamento naquela minha caixa é acoplada, e um grande vilão também é você lembrar de fechar aquele registro da dúzia higiênica, tá? Todo mundo que compra uma dúzia higiênica, no gatilho dela vê um adesivo muito pequeno, né? Falando, feche o registro após o uso. Só que é tão pequeno e vermelho que a pessoa retira porque está deixando feio o gatilho. Aquele gatilho, ele não é feito para suportar pressões muito elevadas, tá? E ele, simplesmente, depois que você, dependendo do nível da altura que você reside, você tem um nível de pressão muito alto. Então, você tem ali um prédio vertical e você mora no primeiro andar, você pode ter ali 40, até 50 metros de coluna de água que é até superior à norma e aquele engato flexível, né? Ou seja, que segura sobre o chino e acaba arrebentando. E aí, é um prejuízo considerável, não só o que pode gerar com relação nas faturas de água, né? Mas, cano, patrimônio, já tivemos casos do cliente nosso que foi para o elevador, tá? E aí, gerou um prejuízo considerável. E se você tem, também, eu tenho a lavadora de louça em casa, ela gasta mais ou gasta menos, né? A lavadora de louça, falando em água, ela é mais eficiente do que a lavagem humana. Só que ela tem aquele desperdício de energia e cabe você balancear o quanto você tem de ganho financeiro relacionado a isso baseado no local que você está. Mas, uma dica clássica é você sempre acumular o máximo que puder para fazer um ciclo e lavar o máximo de louça, porque o volume de água que ela utiliza ele é único por ciclo, tá? O mesmo para lavar roupa. Então, sempre acontece, não, vou ter que sair e quero usar tal roupa, vou lavar só ela, né? Isso acontece bastante mas é importante que você acumule o máximo que conseguir para utilizar um ciclo único para o máximo de roupas que você puder. E falando de lavadora de roupa, né? Uma coisa que é importante você fazer e que nem todo mundo faz é você ter a capacidade de utilizar a água do mexago, tá? Onde, depois que você faça aquela primeira limpeza da roupa, a segunda parte ela é a água com sabão, né? E essa água ela altamente é proporcional para fazer limpeza de calçada, limpeza de locais, lavar o seu banheiro. Então é importante que você chegou naquele segundo ciclo você pode ter máquinas que você programa para reutilização e na pica e para para você ir lá tirar a mangueirinha, coloque um balde ou coloque alguma fia fechada, tá? Faz o ciclo, aproveita aquela água toda e isso precisa para lavar o banheiro. A gente está falando aí de 20 a 50 litros por ciclo, isso vai dar um valor considerável aí ao final do seu mês, tá? Além do que, o planeta agradece. Sim, sim, o planeta agradece e o bolso também, né? Os dois agradecem, né? Com certeza. é, com certeza. Camilo, nosso tempo acabou e boas dicas que você deu, eu acho que é bem interessante essa ideia da caixa acoplada, porque realmente eu nunca tinha visto essa dica da gente monitorar ela também, né? Se fala bastante na torneira, pingando na torneira para escovar os dentes, para lavar o rosto, a bacia pingando com filetinho de água e a gente acaba não tomando as devidas providências e isso vai crescendo de tal forma. É bem interessante isso e aí eu tinha visto uma dica que me chamou atenção também e aí se você puder falar rapidinho, porque realmente o tempo está super estourado, da gente optar por ter mais, menos, quem tem quintal, menos quintal cimentado, porque vai te exigir mais lavagem, vai te exigir mais água para lavar isso e ter mais grama que vai fazer com que essa água que penetra na grama que acaba pode ir para os leições freáticos. Isso é uma verdade? Vamos lá. Tem o pró e o contra, vou tentar ser super breve, mas isso pode gerar um contexto para outros diálogos. Ok. Mas, preferencialmente, utilize o área verde e aí cabe a você conseguir utilizar essa área verde e irrigar a área de forma eficiente. Então, assim, a utilização de grama é uma coisa. Eu utilizar grama e abrir uma torneira plena com mangueira e todo o dinche é outra. Eu ter um local gramado onde eu faço uma irrigação com aspersão e gasto muito pouca água para manter essa grama, isso é maravilhoso. Primeiro, a gente aumenta a área verde ao longo de nossa cidade, isso é um ponto muito importante. Segundo, é que eu facilito o ciclo de águas, onde se eu estou molhando aquela grama, isso acaba em palhação freada, e aí você acaba não modificando aquele microquilo, ou impactando o mínimo possível. Então, você pega São Paulo, é uma selva de pedra onde você tem um microclima muito acentuado e ele interfere nas regiões de ruas locais. E você acaba tendo ali, além da sensação térmica terrível, e você, por ter aquele local cementado, você acaba que se você começar a lavar. Então, se você começar lavando aquilo, que seja utilizando para a gente ter mais área verde dentro das regiões e um bônus que é consideravelmente satisfatório, tá? E eu, por exemplo, abono cápsis e suculentas, né? E gasto pouquíssima água, lembro muito da região, e deixo minha cara toda verdinha. Ótimo. Camila, muito obrigada por ter participado aqui com a gente do programa consumo de pauta, obrigada pelas suas dicas, vão ser muito proveitosas para mim, para a minha vida, eu acho que para a vida de muitas pessoas. Espero te reencontrar em breve. Perfeito, muito obrigado pela oportunidade, tá? Fica essa dica, pessoal, a água é um recurso infinito, então, preocupe-se em realmente economizar isso. Se, por acaso, você tiver alguma necessidade de aprender um pouco mais sobre isso, procura nossas páginas no site, vai lá no www.pedesustentável.com.br, tá? Nas redes sociais também, a gente está aqui de coração aberto para realmente ajudar a levar esse propósito de reduzir o consumo de água, e se você, por acaso, trabalha em algum local onde existe uma complexidade ainda maior e exige monitoramento de sinergia e casquicial, algo que não é o que acontece com a residência, pode contar com a gente que estamos aqui para ajudar, tá? Já são mais de 200 milhões de litros de água economizados e contamos por você para aumentar esse número. Ótimo, e a gente vai disponibilizar depois o endereço, o link do site da TID para que você possa acessá-lo rapidamente. E assim a gente termina mais um programa Consumo em Pauta, a gente conversou hoje com o Camilo Torquato, ele é CEO da TID, ou TED, como parece que ele falou, sustentável, uma green tech de segmento da construção civil e sustentabilidade, que tem justamente como propósito desenvolver tecnologias e serviços focado no combate ao desperdício de água. E você pode fazer parte desse processo de eliminar o desperdício de água dentro da sua própria casa. E assim a gente termina mais um programa Consumo em Pauta e voltamos na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho